Moradores de uma residência localizada no setor Lago Azul levaram um susto quando uma criança de apenas dois anos colocou fogo em uma cortina usando isqueiro. As chamas se alastraram rapidamente para várias partes da casa, obrigando a família a iniciar o combate ao fogo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao endereço na rua Uruguai, por volta das 14h30, o fogo já estava controlado. Tudo terminou sem vítimas. Ao perceberem o fogo, os moradores retiraram a criança da casa e iniciaram o combate usando baldes com água. Alguns móveis foram danificados, como sofá, ventilador e até o forro da residência, que é feito em material PVC. O fogo foi extinto de forma rápida e não houve a necessidade da ação do corpo de bombeiros.